Não é aula ainda, é introdução. Tales, Tales de Mileto, encantou os faraós do Egito calculando a altura de suas pirâmides a partir da sombra da pirâmide. E a galera diz nos livros que isso encantou os faraós. Eu duvido, porque quem construiu as pirâmides tinha uma matemática muito superior a de calcular a sombrinha e a alturinha. Mas tudo bem, os livros dizem que o cara ficou o rei do Egito durante um tempo, né? Ficou o cara lá no Egito porque ele fazia uns cálculos que a galera lá não dominava ainda. Não sei se faz muito sentido. Porém, a história é a seguinte, retas paralelas cortadas por retas transversais. Esse tamanho é X, esse vale 3, esse vale 5, esse vale 10. Como é que é a continha para achar o X? X sobre 3. X sobre 3, esse tamanho dividido por esse é igual 5 sobre 10. Isso é o teorema de Itais. É assustador. Será que daria para fazer X sobre 5 igual a 3 sobre 10? Sim. Também daria para fazer. O que é semelhança de triângulo? Semelhança de triângulo, primeiro, são triângulos que têm os mesmos ângulos internos, tá vendo? Se aqui é 30 graus, ali tem que ser? 30. Se aqui é 60, ali é? Ali eles têm seus tamanhos. Y, 10, 3. Aqui é 20. Aqui é 6. Eu vou calcular o valor, na verdade, desse aqui, pronto. Eu quero calcular o valor daquele ali. Como é que eu faria? É igual a 20. Como é que é? Como é que é? 10. A hipotenusa do menor dividido pela hipotenusa do maior, pode ser, garoto? Igual a X sobre? Outra forma. 10 sobre X igual a 20 sobre 6. Não gostei, professor. X sobre 10 igual a 6 sobre 20. Não é isso? Pode escolher. Pode escolher, desde que tu faça a mesma regra num triângulo e a mesma regra no outro. Tranquilo, vai ser a matéria, né? Tu viu que light? Depois que tu fizer aquela tua tarefa extra, dá uma lida nessa primeira página de Teorema de Tales e Semelhança de Triângulos. Primeiras duas páginas. Muito obrigado pela paciência pela atenção. Vamos.